E finalmente o bolo arco-íris. Ok, desafio está quase pronto. Parabéns a Dion Elsa por completar o desafio mocague de pratos azuis. Precisamos derreter esse açúcar primeiro. Agora use o póplo para moldar o sorvete. Ok, aqui está um sorvete legal para você. Ei, mas bonecas Kid Game, você precisa se pagar. Ok, vejo você mais tarde. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.